A Câmara de Câmara 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 Eu já tinha levado a pancada de dois no mesmo lance eu driblei um, levou um quarto no torno zero o cara me deu com a mão o Jair eu rodei e a bola caiu na frente e eu fui porque eu fiquei chateado ela ir me conhecendo que dizer que eu fui pra... por cima, entendeu? Eu levantei o pé pra não sair na bola, cara. Eu visei só a bola, eu olhei pra ele. Fui na bola firme. Você vai firme. E agora ele não foi na bola. O problema foi esse, entendeu? Acho que tudo bem. Passou. Tá aí, irmão. Tá bom? Tá bom. Tudo bem? Tudo bem, Maraguá. É? O acidente acontece. O meu acidente, eu sempre fui um jogador real. Na minha carreira, eu sempre joguei em Maracanã no preliminário. Sempre fui um jogador exemplar. E eu quero dizer pro Zipa aqui, de coração, da minha alma, que é uma coisa que eu creio que tá dentro de você. Que uma vez você colocou alguém no grupo. E eu quero dizer pra você aqui, de toda a minha alma, de todo o meu coração, que ninguém, nunca, jamais, porque se acontecesse isso, de alguém chegar e falar, eu preferiria parar de jogar bola. De todo o coração, de todo o coração que eu tô falando pra você. E nunca existiu isso. Então, o lance, quando aconteceu, eu faço, por exemplo, o Jael, quando eu recebi a bola, o Jael tentou me pegar no torno zero. O Jair me deu um soco aqui, na hora que eu virei. Então, quando a bola adiantou que eu fui, e que você veio, então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes, o treinador, na hora da euforia, e eu sei quem era o treinador, de como ele tratava, pela pessoa, ele falou, olha, o cara aí, esse tem que ser dessa forma, se a gente tiver alguma coisa. Então, o que eu falo é isso. Às vezes, uma mensagem mal passada gera um espírito em todos nós. Se um treinador chegou assim, olha, o cara não pode passar de uma bola aqui, tem que ir. Eu acho que é isso. Já pensou se eu fico a semana toda, que eu ia machucar o vidro, eu tava morto. Você não chegava nem o estado. Não, eu não entendi o que eu tô falando. Eu não tô entendendo? Não houve esse negócio de maldade, não houve. Aconteceu mesmo aquele dia. Cara, eu vou, porque eu tenho um monte de compromisso aqui, foi bom te receber, obrigado, tá? Um prazer grande, tudo de bom. Obrigado pela... 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 Eu tô entendendo aí, dá um abraço, tá? Sente com a gente, nome dele.